Meu pai sempre gostou de futebol e eu fui um cara que nunca curti muito, daí quando eu tinha acho que uns 5 anos minha avó me ensinou a andar, no caso, com uma bicicletinha que eu ganhei na rifa e daí nunca mais parei. Eu andei de bike minha vida toda, já fiz BMX, fiz dois anos e meio de BMX, quatro anos de Don Rio e daí agora eu tô ingressando mountain bike e futuramente speed. Eu nunca me encontrei muito nas coisas que as pessoas ficavam me impondo pra eu fazer faculdade ou algo do tipo e eu não via ciclismo ou mecânico de bicicleta como uma profissão. E depois disso eu fui trabalhar numa empresa que eu sou mecânico de bicicleta lá. Daí assim que eu entrei na empresa eu vi a oportunidade, estudei, conheci a Parque Tu e falei a primeira oportunidade que eu tiver eu vou fazer o curso. Eu só coloquei na minha cabeça que conhecimento nunca é demais. Inicialmente eu queria fazer o curso pra ganhar mais experiência e conhecimento no mercado, mas assim que eu cheguei aqui eu vi que o curso mais importante que tem da Parque Tu é o iniciante intermediário e avançado. Porque mesmo eu trabalhando dois anos eu achava que já conhecia e não conhecia muita coisa, entendeu? Eu sou uma pessoa totalmente diferente em questão profissional agora. Minha mãe já ficou toda orgulhosa e tudo, né? Já ligou pra mim e meu pai me deu parabéns. Eles pensaram, ficaram perguntando várias vezes pra mim, tipo, e existe mercado pra isso? Você vai se formar e vai trabalhar aonde? Porque eles só conhecem aonde eu trabalho, no caso, né? E daí eu expliquei pra eles tudo o que acontecia e me apoiaram. Mas assim, de princípio eles meio que se assustaram, né? Eu já não pretendo mais ficar na empresa porque não tem cargo para mecânico lá. E por isso que eu pretendo abrir minha bicicletaria. Já comecei a fazer planejamento já. A princípio eu tô já pesquisando, né? Preço de ferramenta pra ano que vem eu começar a abrir devagarzinho as coisas e tudo. Mas daí tem que esperar tudo que vem. Pretendo fazer muitos cursos ainda, me profissionalizar ainda mais. E ir pra fora, fazer curso na SRAM, fazer curso em outras marcas. Buscar sempre conhecimento, tá me atualizando também e ter a minha bicicletaria.